O Brasil é o maior mercado do mundo de agrotóxicos, movimentando 8 bilhões e 400 milhões de dólares por ano. O número impressiona, mas tem uma explicação. O cenário agrícola brasileiro é um cenário tropical, e a gente não tem um intervalo de safras que permita que naturalmente as pragas tenham um decréscimo de população no campo. Esse cenário faz com que a gente utilize produtos com maior intensidade. Apesar disso, a contaminação dos alimentos preocupa. Levantamento da Vigilância Sanitária apontou alto índice de resíduos de agrotóxicos em alimentos como pimentão, morango e pepino. As consequências podem ser graves. Desde, por exemplo, doenças respiratórias, gástricas, até mesmo câncer, mas depende que produto e em que quantidade existe. Mas para o coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, o problema é que não há defensivos específicos para certas culturas. Culturas menores, como as culturas que muitas vezes estão na mídia, como pimentão, morango, são culturas que carecem de produtos para controle de pragas. Normalmente são culturas que têm um grande acompanhamento de engenheiros agrônomos, que têm manejo integrado de pragas aplicado a elas, ou seja, preferem utilizar produtos biológicos, etc. Mas que em muitos casos precisam utilizar produtos convencionais. Pela lei dos agrotóxicos, que data de 1989, a responsabilidade por fiscalizar o uso de defensivos é compartilhada. A União registra os insumos e permite ou não a importação e a produção no país. Já os estados cuidam do comércio das substâncias e do acompanhamento das propriedades rurais. Nesses mais de 20 anos, a lei foi atualizada apenas uma vez. Agora, um projeto em tramitação no Senado pode endurecer ainda mais as regras para quem abusa dos agrotóxicos. Primeiro, no que diz respeito ao aumento da pena, né? Nas pessoas que fazem mau uso, que não têm responsabilidade principalmente ao recolher as embalagens, tem causado um grande dano ao meio ambiente. E, por outro aspecto, é criar um maior controle no que diz respeito ao código de barras, para que exista esse controle e que se possa responsabilizar com maior facilidade aqueles que, porventura, cometam dano ao meio ambiente. Ela pretende atualizar a lei que está em vigência. Pretende adaptar a nossa agricultura e, sobretudo, esses procedimentos e essas substâncias a uma demanda e a necessidade do mercado internacional. Hoje, a multa máxima para quem descumpre as normas é de R$ 19 mil. Pelo projeto, esse valor passa a ser de R$ 10 mil quando se tratar de pessoa física e de até R$ 100 mil para pessoa jurídica ou responsável técnico. Além da mudança, o Ministério trabalha para fomentar a agricultura orgânica. A gente precisa oferecer a esse agricultor produtos de menor toxicidade, para que reduza o número de intoxicações e a população se sinta segura em consumir alimentos adivinhos dessa produção. Obrigado. Obrigado.